...protegê-lo. Ano passado, vimos coisas assim, incoerentes ao extremo, a partir da posse do presidente Michel Temer. Então, e aí? Acho que o mínimo que nós podemos fazer é nas próximas eleições, principalmente quem tiver capacidade de liderança e honestidade, o que parece algo raro, é escolher bem aqueles que vão governar, legislar e terão poder sobre o Estado e o Brasil como um todo. Infelizmente...